É isso! Quem é a vítima, seu juiz? Quem é a vítima? O cheque é a vítima. Culpado por ser bagre. Já tá dando veredito aqui. É verdade, ele bancou bem. Ô, velho, você é tão safado que você nem lembra as ordens. Objeção! Mas o Filso pediu pra botar em 0-3, velho. Culpado. Quê? Não! Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGO Fast e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Michel, você, hoje, em Alfavela e uma vez um dia em Brasória. Quais são os seus primeiros pareceres a respeito dessa vergonhosa... Eu sou o cara que eu prezo por 100% de transparência. Então, primeiramente, eu gostaria de verificar a minha conta. A minha foto aqui é o Vanderlei Silva todo ensanguentado. Depois de descer a porrada em alguém. Faz tempo que você usa essa foto. A patente também é essa. Tenho amigos, tá? E também gostaria... Não tem CS2? É, não tem CS2. E tá aqui 100% de transparência o meu redondo. Nossa! Ele mudou. Meu 3-0 foi forte logo após o ajuste matinal que iremos conversar. Meu 0-3 foi apenas uma tentativa de amar o Brasil, que eu também poderei elaborar em breve. E eu respeitei o design e as bancadas alheias. Free Michel. Free Michel. Eu não tenho denúncia sobre o Michel Meretíssimo. Alguém da mesa? Mas como alguém da mesa? É claro que eu tenho. Claro. Primeira coisa. Muito me estranha, senhor Meretíssimo, digníssimo homem que bate o martelo, o senhor Michel chamar o senhor de meu camarada, meu grande amigo, quando ele acabou de atacar membros dessa mesa. Até me chamando de calhorda. Até me chamando de calhorda. Não temos algo de difícil interpretação. Temos duas regras em que, se você quiser, nem eu vou trazer. Eu vou pedir para o senhor Alexandre Gaules, o criador dessas regras, falha aqui. Pô, junto com a tribo, eu sou só o canal, o satélite, a cabeça. O que a tribo falou é que sempre os brasileiros têm que estar passando. E como o brasileiro é bom demais, pode ser opcional colocá-lo no 3-0, muito provavelmente, ou pelo menos passando. E jamais colocar um time brasileiro no 0-3. No que diz respeito aos ajustes, respeitei e continuei respeitando o conceito de estética ainda no ajuste. Perceba que deixei um time vermelho no 3-0 e mantive um time branco de cor clara no 0-3, assim como no nosso redondo inicial. Então, queria que ficasse nos altos o meu respeito pela estética, Meretíssimo. E sobre o 0-3, né? Sobre o 0-3, não tinha aquilo que dessa vez ia ter exceção pelo pedido do fluxo? Não teve isso ou não? Então, eu estou pronto para argumentar. Mas, primeiramente, Meretíssimo, eu gostaria de falar que a petição que está movendo contra mim tem um erro material. Que se encontra? Que se encontra na própria petição em si. Porque a petição está sendo movida contra twitch.tv barra mch underline agg. E a Twitch, no momento, é twitch.tv barra michel. Verdade, verdade. Então, já existe um erro material na petição movida contra mim, Meretíssimo. Isso é incontestável. Me faz achá-lo um gênio por mudar numa hora tão importante. No entanto, as regras estabelecidas a respeito do que é feito ou não durante a confecção do redondo, elas não dependem de cronologia. Pois a URL, ela não é superior à padronização e às regras estabelecidas, inclusive, por você. Criadas por você. Aí ela, você é o próximo. Ah, tá. Posso falar. Pode falar, fica à vontade. Seguinte, seguindo essa tua lógica do design, Michel, por que a GL não ficou no lugar do fluxo também, que é um bom ícone de estar ali, tinha perdido, estava 0-2, por que você odeia o Brasil, Michel é uma, e a segunda é assim, a brecha, quando ela existe, desculpa Meretíssimo, existe uma brecha, ok, significa que ela precisa ser usada, eu acho que isso é muito ruim, cara, você pegar uma brecha em alguma coisa e usar para o seu benefício. É, Aguinaldo, mais uma vez, lhe falta conhecimento jurídico, porque você está levantando questões aí que não fazem parte da petição inicial desse processo, se você quiser mover uma ação contra mim, a gente pode se encontrar em outra oportunidade aqui no tribunal. Eu estou sendo julgado aqui por essa situação em específico e, como eu falei, a cláusula rebus, sigstantibus, me protege. A mudança das circunstâncias, então, ao seu ver, Michel, ela respalda as mudanças. Podem ir para a próxima fase? Não, é que eu quero fazer isso. É mentira da Receita Federal, mentira da Receita Federal. Uma pantomina, um sonho de uma noite de verão. Para quem não conhece, Michel, aí o provável evasor do leão, né? Para o bem dessa nação, senhor Alexandre, caso o senhor tenha quebrado alguma das cláusulas ou lei pétreas, eu indicaria você fingir uma queda de luz e esconder esse redondo. Mas o fluxo pediu para botar em 0,3, Helio. Cara, vamos... Se for pelo Brasil, eu pulo, é trem, Aguinaldo, é trem, Aguinaldo, é trem. Você podia ter escolhido qualquer outro veículo, viu? É trem, Aguinaldo, eu vou pular, eu vou pular, acreditando que o trem não vai me pegar, e é assim, abro, aproveito, está me faltando a introdução do meu... Eu só tenho um discurso antes de mostrar, e é o meu discurso final. Aguinaldo me pergunta, se um time brasileiro, Gaulês, te pede para pular na frente de um trem, e você pula, eu pulo de olho fechado, acreditando que o trem vai passar por cima de mim, mas não me atropelando, levitando. Mesmo um time brasileiro ficando 0-1. Mesmo o Gaben abrindo uma brecha no sistema para que corruptos tenham mudado. Eu não sucumbi, eu vou com o Brasil até o final. Que beleza! Vamos, vamos lá! Vamos, vamos lá! Talvez, guerreiro, do povo brasileiro! Eu não mudei, Apocão! Não acredita que você não mudou, cara! Eu não mudei, Apocão! Até o final! E tava na pegada do jogo da Lígia, gente, velho! Pô, até o final! Até o final! Até que acabou! Até o fim! Ai, que beleza! Que beleza! Que beleza! Fogo neles, Juizão! Agora é fogo neles! Queima tudo, irmão! Olha, tá aí! Não, eu tô falando que isso é print, inclusive, como é que eu mostro como é print, velho? Olha aí, Apocão! O povo tentando me derrubar, como isso daqui é print, cara! Vocês estão malucos, velho! Como isso aqui é print, velho! Eu gostaria de acusar Alexandre Galvez pelo crime... Perdão? Ficou nervoso! De também ser pastrana, junto com Agnella e Apocão! Por pastrana, você diz o mesmo crime de Agnella e Apocão quando se trata de não aproveitar as oportunidades que a vida dá? Sim! É duro, é duro! É o que a gente fala! Não se faz o certo porque tem que, né? Porque tem ali... Se faz o certo porque tem que ser feito, velho! O vidro pode estar aberto, a porta pode estar aberta, você não deve entrar se não for convidado, Agnella! Eu tive que assistir Liquid e Greyhound torcendo pra Liquid com o velho Vamp! Acho que foi você, né, velho Vamp? Sim, sim! E ele estava aqui! É? Me botaram nessa situação de ter que torcer por tempos no último jogo, questionaram a minha brasilidade, mas tá tudo bem, velho! Eu perdoo! Senhor Gaules Alexandre Chiqueta... Eu, eu, eu... Mostrou o inventário de sua conta... Mostrei! ...por que o Leite Pereira costuma passar... Continuam, aí, ó, podem olhar, continuam me duvidando de mim, continuam duvidando de mim, eu estou aqui, ó, prontinho pra mostrar... Caraca, bro! Tá aqui que é medalha! Objeção, objeção, seu juiz! Pode falar! Eu só acredito nessa conta mediante trade link gaules para a Michelle de uma Dragon Lore... Não, não, não! Não, 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 já tá demais, já tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, na parte superior da sua tela... Inclusive, não tenho até hoje um redondo patinado, se o meu crime é ser brasileiro, olha aí a punição, tá aí, ó, é só redondo ouro e prata, velho! Agora, há a acusação por parte do júri popular, acusando você, gaules, de ter influenciado os seus colegas a mudança... É lógico, tem que influenciar, velho, tem que ficar vendo se vai fazer ou não, se vai seguir, tá ligado? Juiz Laux, eu gostaria de falar que eu não estou aferindo aí essa acusação a gaulesa e falo que agi por vontade própria, não fui manipulado nem aliciado... Anotei aqui no... Quero saber o seguinte, juiz, você tá muito engraçadinho, meritíssimo, peço desculpas... E o seu redondo, alguém já viu? É verdade, é verdade, cadê o... Opa, 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 eu quero ver esse redondo... Os caras vai no tribunal e o único prédio, juiz, né, com todo respeito, meritíssimo... Eu quero ver esse redondo, olha, tá aí, ó... É extremamente relevante, eu concordo com o meu querido velho vamp, inclusive... Olha aí, aí, já ficou nervoso, ficou nervoso... É, tem que clicar no de baixo e no faça todos da próxima fase, aí... Tá aqui o meu redondo... Que isso? Este é o meu redondo... É o único, é o nosso, olha aí, olha aí, só não tem design, só não tem design... Só não tem crime contra design, só não tem design, só não tem design, só não tem design... Eu posso fazer a minha defesa, né... Perdão, meritíssimo, você é justo... Vamos por, então, Agnello com... É, Agnello, que o júri popular decidiu sobre Agnello, culpado ou inocente, porcentagens, por favor... 6%, 424 brasileirinhos... Ah, falaram que não teve meu voto, perdão, não teve? Você não abriu, viu? Ah, teve, já teve, já teve... Ah, perdão, 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 então... 6% considerou Agnello culpado... Eita! 7242 brasileirinhos e brasileirinhas consideram Agnello inocente... Vencemos, muito obrigado a todos que confiaram em mim... Velho Vamp, já é uma votação diferente, né... 70%, 3.483 votos... Nossa... Consideram Vitor Taubi, o QNS de Águas Claras, pragmático, amante do time de zero, zero reais... Técnico do Timbu, entre outros epítetos... Culpado! Quê? 70% Nossa... Caramba, até o final eu achei que era 70% que declarava inocente por ser culpado, tá ligado? Onde estão esses votos, juiz? Computados na plataforma Twitch... Caramba... Me senti traído pelo povo também, além de tudo... Cara, se senti traído pelo povo... Inclusive, Vamp, tem uma dica aqui, como amigo, não como juiz... Faça o estorno dos subs que você deve ter dado pra galera aí, velho... Cara, é culpado... Tá aí, tigrão... Nossa, se o velho Vamp não escapou, velho... 79% o consideram culpado... Nossa... Nossa... 2.543 votos... 2.543 votos... Consideram... Inocente... Iiii... Que beleza... Também não tinha muito, né? E 144 pessoas votaram... Canalhas... Culpado... Eu tenho só uma observação, seu juiz... Fique à vontade, por favor... Primeiramente... A verdade será descoberta em 72 horas, meus patriotas... Vocês vão descobrir a verdade... Segundo... Eu gostaria de pedir clemência... Clemência ao povo... Eu estou pronto para ir cumprir a punição... Eu só gostaria de não ser... Mandado para a prisão perpétua... Que na história do Redondo... Seria ter que bancar um time brasileiro... Isso aí é o Agnello... Isso aí é o Agnello, velho... Isso aí é o Agnello... Mas não fui punido... Não... Vai ser... Isso aí vai ser o Agnello, velho... A respeito das punições... Como trataremos? Qual será a... A técnica? É, então... Agora, Juizão Lau... Eu acho que agora a gente deve... Já abre o Redondo... É... A gente parte para o Redondo... E aí agora, né... Você fez toda a mediação... E agora, a tribo... Como uma bela tribo aqui... A gente vai decidir por nós... Por conta, né... Agora será o Tribunal das Ruas... A gente vai para a fogueira, bebê, bebê... É... Agora... Você pode deixar com nós, viu, velho... Agora... Então, ó... Desejo um ótimo Redondo para vocês... Estarei na audiência... Observando cada passo... Muito obrigado... E... Até... A próxima... Cadê os aplausos... Obrigado, meu Deus... Obrigado, meu Deus... Olha aqui... Olha... Incrível... Incrível... Incrível...